É um modelo blend do Zaganin, esse baixo ele é feito, essa madeira do top é de maple e o braço também é de maple com uma escala de jacarandá que tem uma coisa muito interessante essa escala tem mais de 40 anos essa madeira aqui então ela já é uma madeira bem seca então para timbrar o baixo fretless que é o baixo que eu sempre uso ele ficou perfeito assim, sonoridade eu consigo roncar em qualquer momento, não eu roncar, o baixo roncar tá a racha Schaller, as cordas eu tô usando 045, a ponte é Badass, a captação é do Cabreira e essa madeira aqui é o Alder, que é a madeira do corpo que dá um timbre diferente no baixo e esse conjunto da obra mais isso daqui dá um som bacana, mais um grifificador bom, cabo bom é isso aí, a gente fica feliz